Gente, uma mensagem de alerta para todos que ainda estão pensando em fazer o curso desse tal Talenson Trader. Eu recebi um áudio de alerta de uma das pessoas, o nome dela é Garci Rezende. Ela fez a última turma, essa turma número 7, do suposto Talenson Trader, que nem é Trader, na verdade, e vamos escutar a opinião dela. A gente teve que cortar porque foi um áudio muito longo, então só colocamos as partes principais e editamos, vamos colocar aqui para vocês. Então vamos lá? Bom dia, pessoal. Eu estou acompanhando o grupo, tá? E assim, eu acho que o Brasil está da maneira que está, porque existem muitas pessoas gananciosas e exploradoras. E, sinceramente, eu me decepcionei muito com o Talenson porque eu acompanhava ele há muito tempo. E com aquela história dele, de ter começado do zero, de ter uma família humilde e de ter conquistado tudo o que conquistou, ele acabou, assim como ele me ganhou, ganhou muitas pessoas, né? Que valorizaram ele por causa disso. Mas, eu que sou leiga no mercado e acabei conhecendo os outros traders através deste grupo, através de vocês, que eu percebi que as coisas não são bem assim. Então, quem é trader mesmo e quem sabe realmente fazer, operar, mostra ao vivo. Eu sei que existem professores que têm didática, que sabem explicar e outros não, só que a questão não é nem essa do Tales. A questão é que ele nos vendeu uns slides, que eu acho que até a minha filha de 5 anos sabe fazer melhor, um curso que não foi ele que explicou, a única coisa que ele explicava era as aulas ao vivo, um suporte chifrinho, porque, para mim, aquilo ali, a gente teve que fazer milhões de perguntas e eles simplesmente escreverem para mim, aquilo ali não adiantou nada, muito pelo contrário. E um vídeo desatualizado, claro. E, assim, a falta de... Não adianta dizer, ai, pessoal, vocês compraram o curso sabendo que era assim. Não, eu comprei um curso achando que era totalmente diferente disso. E ali, eu me lembro muitas vezes, e para todas as pessoas que eu comentei, ele disse que ele só ia abrir outra turma quando essa turma tivesse 100%, que ele ia dar total atenção e que ninguém ficaria sem saber operar. E, sinceramente, com ele, eu só aprendi suporte resistente bem meia boca e eu estou aprendendo muito mais, muito mais. A cada vídeo que eu vejo de outros traders, eu estudo muito o Cangaceiro e o Luan Kilsis, da Cajun Trade, meu Deus, a cada dia é uma visão diferente. Então, eu acho que a gente, se tiver como, e eu acho que de 600 pessoas que aquele grupo não para de entrar, que aquele Daniel não para de botar pessoas que eu não estou entendendo, eu acho assim que a gente deveria comentar, comentar, denunciar, porque para outras pessoas não levarem, não ficarem o prejuízo como a gente ficou. Eu acho que tudo é válido, eu sei que tem pessoas que gostam do Thalisson, mas, olha, eu posso estar muito errada. A de 650 pessoas que tinha ali, tirando as pessoas que já sabiam operar, eu acho que pouquíssimos, uma margem muito pouca que aprendeu alguma coisa, porque eu realmente não aprendi nada. Eu aprendi com esse grupo que o Leonardo fez, na verdade, eu acho que não foi ele que fez, foi uma menina, mas com os vídeos que vocês postaram, com as operações de vocês, isso sim, isso foi a única coisa que valeu a pena de eu ter comprado o curso do Thalisson, por ter conhecido vocês, porque no mais, então assim, é triste, sim, eu também fiz no cartão, eu também estou pagando com muita dificuldade, e eu acho um absurdo, eu não posso nem olhar para a cara daquele Thalisson, quando eu vejo que tem stories ali, olha, eu passo reto, porque não interessa, ele só passa, ai, o lucro de hoje, ganhei tantas doletas, ele não se preocupa em ensinar, ele só se preocupa em postar aqueles videozinhos no YouTube, que, sabe, é complicado. Então, se eu soubesse, eu tivesse essa visão que eu tenho agora, mas jamais, 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 ontem eu encontrei curso dele no Mercado Livre, a 30 reais, então, jamais eu teria comprado. e eu acho que tem muitos, muitos alunos insatisfeitos e não, não, não acabam não reclamando que isso é complicado. Então, se o Japa Rica quer, quer nos ajudar e também tem um, também tem essa visão do Thalisson, por que não? Por que não, né? Eu acho que isso é uma forma de ajudar as outras pessoas e uma forma de acabar com esse tipo de gente que acaba sempre extorquindo as pessoas, porque, como já foi dito aqui, desculpe se o áudio está muito longo, assim é fácil de vender, comprar terras, comprar carro, comprar isso, comprar aquilo, e eu acho muito injusto, muito injusto, ainda mais que a maioria está desempregada, agora tem esse problema do vírus, então, eu acho muito injusto e é válido, sim, a gente ir para cima e reclamar, porque tenho certeza que, com aquele jeitinho dele, ele achou que isso nunca ia acontecer com ele. Bom, gente, esse aí foi o vídeo, vocês viram aí, o áudio, na verdade, eu queria falar muito, certeza que o Thalisson está vendo esse vídeo agora, então, Thalisson, larga de ser cafajeste, larga de ser vigarista, tem gente que está pagando a prestação, dividiu aí em dez vezes para te pagar esse curso de mil reais, e tem gente que precisa desse dinheiro, cara, larga de ser vigarista, cara, você sabe que você não tem condições de ensinar ninguém, você não está consistente, você quebrou a banca, acho que eu não sei, nessa última turma sua, você quebrou a banca na frente dos alunos, cara, você quebrou a banca na frente de todo mundo, você não sabe operar, e não foi uma vez, não, foram várias vezes, o pessoal me fala isso, Thalisson, o pessoal me comenta comigo, fala, o Thalisson quebrou a banca hoje, e no outro dia, ah, o Thalisson quebrou a banca, eu falei, caramba, está quebrando a banca todo dia agora? Então, todas as vezes que você está operando com o pessoal ao vivo, você está quebrando, o pessoal sabe, não é só essa moça que me contatou, tem várias e várias pessoas que estão me contatando diariamente, a minha caixa postal lá no Instagram está entupida de tantas e tantas pessoas reclamando de você, tá? Então, pensa, você está destruindo o sonho das pessoas, cara, quando a pessoa te contata é porque quer aprender o mercado, quer aprender a operar, mas você não tem capacidade de ensinar isso, cara, você não tem, cara, por que você fica ensinando coisa que não funciona? A sua estratégia não funciona, você não está consistente, larga de ser mentiroso, cara, larga de enganar as pessoas, agora fica comprando carro para o pai, fica comprando carro para o seu pai, dando passagem de avião para a sua mãe, que nunca viajou de avião, fica renovando piscina, cara, isso aí é o dinheiro das pessoas, dinheiro das pessoas que você está enganando, pare de fazer isso, cara, cria vergonha na cara, aprende a operar, você não sabe operar, tá? Você não sabe, você é um moleque, não tem faculdade, nunca estudou, nunca pisou num banco de investimentos, nunca pisou numa corretora, nunca pisou num trading floor, tá? Que é onde trader profissional opera, você nunca fez isso, cara, porque você não sabe, tá? Então, eu fico muito, sabe, eu fico muito nervoso, cara, porque você está acabando com o sonho das pessoas, tá? Você está acabando, você está destruindo lares, tem gente até que brigou com a namorada, com o esposo, com a esposa, tem gente até praticamente se divorciando, cara, por sua causa, porque fez o seu curso, quebrou a conta, e aí o esposo, a esposa está muito brava com a pessoa, então pensa, você está destruindo a vida das pessoas, cara, tá? E é horrível isso, eu espero que você devolva o dinheiro dessa mulher, dessa moça e de todo mundo dessa Turma 7, tá? a gente me contatando diariamente, diariamente, a gente vai reunindo isso aqui, fazer uma reclamação oficial na CVM, porque, sabe, tudo tem limite, cara, você passou, você passou, tá? Nossa, passou muito do limite, eu estou fazendo agora, juntando tudo, imprimindo aqui, a gente vai mandar tudo para a CVM, tem até provas com relatos, tem até a live, tá? que você fez, quebrando a banca, tá? Quebrando a sua conta, e vou mostrar tudo isso aí, tá? Então, cria vergonha na cara, para de ser mentiroso, essa é a mensagem de hoje, tá? Então, vocês que estão pensando ainda em fazer esse curso de meia tigela, é um curso que não vai te ensinar nada, tá? Então, fica aqui o alerta para vocês, tá? Vocês sabem que ele não tem formação em trading, tá? Então, pensem, pensem, e esse é o alerta de hoje, tá? Um ótimo obrigado, e até mais. Tchau.